Baixe conteúdos personalizados no meu blog, divulgue o seu canal no nosso grupo no Facebook e se inscreva no meu segundo canal, links na descrição. Salve, salve galera! Este é o canal SimVício e no vídeo de hoje eu estou trazendo mais um mod para deixar o seu jogo mais realista, que é o mod TPM para suas Sims. Então, já deixa seu like aí no vídeo e se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, beleza? Galera, hoje vamos falar de TPM, que é a temida tensão pré-menstrual, né? Que é aquele período que as mulheres ficam mais sensíveis, tem cólicas abdominais e é exatamente isso que esse mod faz, galera. Ele faz as suas Sims ficarem desconfortáveis durante certo período no jogo. Ele faz as suas Sims terem mais fome, a barra de fome cai mais rápido, náuseas e todas essas coisas negativas, assim, relacionado lá ao buff de desconfortável. E como que utiliza esse mod, galera? Eu estou aqui com a minha Sim, que eu criei para esse teste, que é a Bruninha, ó. Gostei muito do resultado, ela ficou uma morena, com os olhos claros e o cabelo claro. Ficou tipo uma Beyoncé. E é o seguinte, galera, após baixar e instalar o mod, o link está aí na descrição, ele vai adicionar um novo traço aqui, galera, ó, no estilo de vida, que é esse aqui, ó, Període. Ele vai habilitar os períodos para a sua Sim, então escolhe esse traço. E a partir de agora, galera, quando vocês estiverem jogando, eventualmente esse traço vai fazer a sua Sim ficar desconfortável por um até seis dias, beleza? Então bora lá para o jogo lá, conferir como que funciona. Prontinho, galera, já chegamos aqui, ó, comprei uma casinha para a minha Sim. E como vocês podem ver aqui, galera, o mod já está fazendo efeito, ó. A minha Sim, ela está muito desconfortável e já tem aqui uma interação por causa do mod aqui, ó. Preparar uma refeição por causa do traço do período lá, ó. Então, ela quer preparar uma refeição. E é isso que o mod faz, galera. Ele vai te dar, é, esses buffs negativos, buff é esse negócio alaranjado que está aqui, ó. Então bora aqui preparar uma refeição, já que ela quer preparar. Eu comprei essa casinha, nem sei se tem cozinha aqui. Ah, tem. Casinha me churuca, hein. Dá para fazer alguma coisa aqui, gente? Ó os mexidos, vamos ver. Ela está querendo fazer alguma coisa aqui e procurar livros. Não, vai lá fazer a comida lá, ó. Então, galera, continuando a explicação desse mod, ele vai te deixar ela sempre desconfortável e pode durar de um a seis dias, galera. E pode vir de repente. Às vezes você vai entrar no jogo, ela não vai estar desconfortável, vai estar normal, vai estar feliz. Aí, do nada, depois que passam alguns dias, que você dorme e acorda, ela vai acordar assim. É, muito apertada para ir no banheiro ou com muita fome. Sempre vai ter um motivo, beleza, galera? E esse mod faz também as necessidades dela de se cair muito rápido, ó. Eu entrei no jogo agora e já está aqui, ó. A fome dela está baixando rapidamente, ó. Por conta do mod, viu, galera? Então aqui ela está com o desejo de preparar uma refeição por causa do traço aí, ó, de TPM. O link desse mod está aí na descrição, beleza, galera? Para vocês que gostam de deixar o jogo mais realista, eu indico esse mod. E junto com outros mods que eu já trouxe aí para o canal também, dá uma olhada aí sobre a realidade. Deixa eu pôr ela para comer. Ela fez, mas não vai comer. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vai lá comer. Bom, ela cozinhou. Então, para isso, ó, já sumiu aqui o negocinho que estava aqui, tá vendo? E vai aparecer no outro, galera. Ela vai ter vontade de gritar, sabe? Vai aparecer várias coisas para ela fazer quando ela estiver com esse... Quando ela estiver desconfortável. Beleza, galera. Conseguimos nos livrar aí daquele humor desconfortável dela. Já até anoiteceu, ó. Vocês viram que quando a gente começou o vídeo estava cedo. Eu tive que adiantar para ver, para fazer ela se livrar daquele humor negativo. Então, se você gostou do mod aí, quer uma coisa mais realista, faça o download do mod e teste aí, beleza? O link está aí na descrição. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.